De volta com você no segundo bloco do programa de hoje, na presença do Dr. Douglas William e da Cláudia Guerra, que é historiadora, educadora, doutoranda em História, enfim, é uma lutadora, né Cláudia? E pela ONG SOS Mulher e Família também, né? Você sabe que eu queria rever esse assunto de 1857? Porque essas mulheres, meus amigos, elas foram reivindicar melhores condições de trabalho. Elas não queriam parar de trabalhar, eram melhores condições. Foram trancafiadas lá dentro, bicarbonizadas, não por outras mulheres, né William? De forma alguma. Quem será que fechou a fábrica e pôs fogo? É, o que a gente tem de conhecimento histórico foi o dono da fábrica. É uma das versões do 8 de março, é essa, né? Não foram mulheres, né? Trancafiadas pelos patrões, e ali atiou-se fogo e depois a ONU incorpora esse calendário para as comemorações, é interessante porque comemorar é trazer à memória. Então é sempre oportunidade de verificar o que mudou, mas o que ainda permanece. Em termos de trabalho, a gente viu permanências, problemas, né? Elas queriam também melhores qualidades de vida, licença maternidade, que a gente ainda viu que há uma... A gente pode até falar na liberdade de expressão, porque elas foram conversar, elas foram dialogar, e como não tinha argumento do outro lado, calou a boca com fogo. E graças a essas que morreram, hoje temos o que temos. Não nos esqueçamos que antes do século XX, mulher que gozava era prostituta, não tinha o direito ao gozo. Antes do século XX, mulheres não podiam estudar, não participavam da política, apesar de fazerem política desde que nascem. Não podiam votar. Mas não podiam votar. 29, com Getúlio Vargas. Não podiam votar. 32? 32. Com Getúlio Vargas, no Brasil, as mulheres passam a votar, porque nem isso podiam. Então você vê, mudou muita coisa. Mudou. Mas ainda tem muita tranqueira. Ah, tem demais. Vamos ouvir mais a rua? Vamos lá. Olá, Agnei. Eu gostaria de saber, eu tenho uma colega que ela sofre assédio sexual no trabalho. Aí eu queria saber quais são os procedimentos para não haver constrangimento entre ela, entre o servidor e o empresário. Flávia, muito obrigado pela sua participação. Cláudia e doutor, coitada, a amiga dela sofre assédio sexual. Isso aí tem uma questão hierárquica também, né? Sim. É interessante o assédio sexual porque ele é do ponto de vista de quem sofre e não de quem comete. Então muito cuidado e daí a importância das organizações dar informação continuada para os seus profissionais para isso não acontecer. Porque predominantemente, ele vai falar da questão legislativa, numa relação hierárquica, professor, aluno, chefe, empregado. E como ainda o empowerment feminino não chegou onde gostaríamos, a maior parte dos cargos de chefia são ocupados por homens. Então, obviamente que a maior parte das pessoas assediadas sexualmente são mulheres, apesar de ter o filme famoso lá com o Michael Douglas e a Demi Moore, assédio sexual, onde ele é assediado. Mas a gente sabe que no cotidiano a maior parte ainda são as mulheres. E passou a ser crime, né? Se você quiser falar um pouquinho disso, Douglas. Então, a gente tem isso preservado na legislação e a gente tem acompanhado que cada vez mais a tecnologia tem feito parte disso, apesar de que não pode ser utilizado, né? Num processo judicial como prova, uma filmagem não autorizada, né? Mas a gente tem troca de e-mails, a gente tem WhatsApp, a gente tem SMS, tudo isso. Isso, exato. Mas a imprensa faz a gravação não autorizada? Sim, mas para efeito jurídico... Isso não valeria? Não valeria sem a convalidação dos partícipes, né? Mas já gera todo um conhecimento público notório. Mas não vai haver aprovação, né? Não, de forma alguma. Mas através disso, você cabe, esse indício cabe de outras formas buscar o fato. Por outro lado, assim como o assédio moral, o assédio sexual é muito difícil também de comprovar, porque as pessoas que estão no mundo do trabalho, a não sei quando elas saem, para poderem serem testemunhas daquela outra. Então é muito difícil. Agora é claro, a gente também tem que estabelecer um limite, que às vezes é tênue, porque senão aberrações estão por aí. Nos Estados Unidos, os pais acusando e entrando na justiça com outros pais, porque os filhos de 3, 4 anos deram beijinho um no outro. Então assim, me poupa, né? Aí nos Estados Unidos também... Aí é muita emoção. Gente com receio de pegar carona com professores e ser acusado de assédio sexual. Então, esse cuidado, né? Quer dizer, assédio sexual, ele tem uma configuração. É claro que entre iguais é mais tranquilo. Entre iguais, a pessoa é cantada. Não está afim? Manda passear, acabou. Agora, numa relação hierárquica, é mais complexo, né, Douglas? Porque você precisa do trabalho, você precisa do salário, medo de perder o emprego. E aí, aquele serão, né, vamos ficar uma horinha mais extra. E aí, aquela coisa de ficar cercando, então aí é mais complexo. E a assédio sexual, hoje tem especialistas, inclusive o Bernardo e o advogado, que trabalham só com assédio sexual e moral, porque o índice é muito alto. Flávia, a você também, assim como a Clara, procure um advogado, procure um apoio dos pais também. Eu tenho certeza que dentro de casa você vai receber o apoio e ter a conduta correta. Não é isso? É, o Guinei, só fazer um ressalvo, que às vezes a pessoa não tem condição de ter um advogado para acompanhar esse processo. E a gente sabe que a Defensoria Pública faz muito bem esse trabalho. E defende as pessoas que não têm condição de arcar com o advogado. Ótimo. Então, a gente tem a Defensoria Pública sempre atuante. Telefone. Já está no rodapé do vídeo. Que coisa boa, né? E com relação à ONG SOS Mulher e Família, cujo foco é o atendimento a situações de violência moral, sexual, psicológica, emocional, patrimonial e física, o atendimento gratuito, social, psicológico e jurídico. E a gente deixa também telefone, site, tudo bonitinho aí no vídeo. Tá aí. Excelente. Mais uma participação. Eu gostaria de saber como me proceder no caso de alguém conhecido que está sofrendo violência em casa, mas não tem coragem de denunciar. Douglas e Cláudia. Essa aí, para mim, é tão delicada. Essa é a minha praia. Nossa. Essa aí é muito delicada, não é? É. É séria demais essa. Muito. Inclusive, na sala de espera, falava com Douglas os fatores inibidores da busca de ajuda. Porque uma coisa é você viver violência com alguém desconhecido. Um estranho. Aí você vai e faz, acontece, busca, está tudo certo. A outra é você viver violência com alguém próximo, conhecido, onde se investiram sonhos, projetos, filhos, sexualidade. Irmão. Isso. Família. Pai. E pode ser relação formal, pode ser informal, pode ser casal heterossexual, homossexual, não importa. Que é a praia de atendimento aqui da ONG, a SOS Mulher Família e também o programa PAN, que faz abordagem domiciliar e que a gente ajudou a constituir. E que é bem bacana. Vamos fazer 18 anos agora, em março, e eu como voluntária e um coletivo de gente trabalhando. Então, realmente, tem fatores inibidores. É vergonha, é medo, é falta de infraestrutura dos órgãos de atendimento e gente preparada para atender. Existem mitos que envolvem essa situação. Ah, porque gosta de apanhar, porque é mulher de malandro. Como é que não larga ele? Mas nós estamos acabando de falar que é complexo, porque ali tem sentimentos envolvidos, inclusive de natureza positiva. Tem filhos nessa história, essa mulher não quer esse marido fichado, ele perde o emprego, o bicho pega dentro de casa. Ela não quer os filhos com vergonha do pai, ela quer que acabe a violência. Então, é preciso entender que é complexo. E, às vezes, tem também o ciclo dessa violência, que começa com a tensão, aí vem a agressão e depois a lua de mel, pede desculpa, nunca mais vai acontecer. Tem gente com uma vida nessa situação. Cláudia, isso que você falou, se há uma brecha de um acordo consensual de alguma coisa, a partir do momento que houve a brecha, eu vou passar para o segundo plano, para o terceiro, para o quarto? Essa violência, quando as pessoas não buscam auxílio, ela pode e ela tem se intensificado. Começa com um tapinha na cara, quando o namorado, com essa roupa você não sai comigo, onde é que você pensa que você vai, cheira, vasculha, olha o celular, dali a pouco está ameaçando de morte, dali a pouco mata e a cada 15 segundos uma mulher é espancada no Brasil e sofre-se nove vezes mais violência em casa por pai de gente conhecida. Douglas, seu comentário. Então, a respeito da pergunta, eu acho que tinha que deixar mais claro para ela o seguinte, qualquer pessoa pode denunciar. Se sabe que uma vizinha sua, um parente está sofrendo agressão, liga para a polícia. A polícia vai lá apurar, hoje a Maria da Penha faz esse papel, é a prisão em flagrante desses casos de violência doméstica. Violência contra a mulher. Então, mesmo que a polícia vá lá, vai prender o agressor, no exato momento que está acontecendo a agressão, pode ser que isso tenha outro desdobramento, igual a Cláudia me explicou muito bem. É uma situação familiar que tem que ter um acompanhamento psicológico para isso vir acessar. Mas o de imediato, o nosso papel enquanto cidadão é preservar vidas. Então, o nosso papel é realmente denunciar. Agora, nós temos também em Uberlândia a Delegacia de Mulheres, a Lei Maria da Penha é falha, porque ela existe já desde 2006, mas em Uberlândia não foi criado o Juizado Especial Criminal e Cível para operacionalizar essa Lei Maria da Penha. Já abraçamos o fórum simbolicamente, já reivindicamos, já brigamos, é preciso políticas públicas. Nós temos a Casa Abrigo, Travessinha em Uberlândia, que é uma política pública municipal e que pode ser melhor visibilizada e articulada com a rede. Você conhecia a Casa Abrigo? Não, um absurdo, tinha que conhecer. Por quê? Porque ela não é visibilizada. E é um lugar onde as mulheres, junto com seus filhos menores de idade, podem ir e ficar seguras, porque é um local sigiloso, se eles estiverem sendo ameaçados de morte, não precisar voltar para casa e ser morto ou assassinado. Então, é política pública, gente. Eu vou ter que interromper vocês e vou chamar mais um break comercial. E o break comercial que eu vou fazer é do terceiro e último bloco. Mas, antes, eu quero passar para você um pedacinho do filme 50 Tons de Cinza, que tem tudo a ver com a pergunta da Vini, com a resposta de vocês, e que ali no cinema, ali no livro, gente, está glamourizado pela literatura, está glamourizado pela sétima arte, mas na vida real, olha lá, hein? Como você falou, primeiro um tapinha, depois um chicotinho e depois vai parar no IML. Eu chamo o break comercial e volto um instante com você. Até já. Então, o que foi ele assim? Mr. Gray vai ver você agora. Ele foi muito inteligente, muito inteligente. O que você tem que seu sucesso? Eu sempre fui bom para pessoas. Eu tenho um instante natural para o que faz uma pessoa tec. Anastasia? Cristian. Você tem que se sentir que ele não está parecendo a você? Você tem alguém? Você é free. Eu gostaria de ver sua face. Isso me dá uma ideia do que você pode pensar. Você é um controle freq? Eu exercito control em todas as coisas. Isso deve ser muito boas. Você não está jogando bem. Você precisa de me. Eu não sei se eu posso estar com ele como ele me precisa. Eu sei se eu posso estar com ele como ele me precisa. Você deve estar com você. Você deve estar com você. Se eu ficar com você. O que vai acontecer? Eu sei se eu ficar com você. Eu sei. Eu sei. Legenda Adriana Zanotto